Olá, bom dia. Nesta segunda-feira, a presidenta Dilma Rousseff se reúne com o ministro-chefe do gabinete pessoal da presidência, Jacques Wagner, às 10 horas da manhã aqui no Palácio do Planalto. E hoje também o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro, se encontra com o ministro da produção da Argentina, Francisco Cabreira, para a primeira reunião da Comissão Bilateral de Comércio. Na pauta, temas como a integração produtiva entre os dois países, o Mercosul e o setor automotivo. Depois do encontro, na sede do ministério, a partir das 5 horas da tarde, os dois ministros devem fazer um pronunciamento à imprensa. E começa hoje também, vai até o próximo dia 29, reunião do Comitê Gestor do Projeto de Cooperação Técnica Cotton 4 entre a Agência Brasileira de Cooperação, vinculada ao Ministério das Relações Exteriores, e cinco países africanos para a produção de algodão. Nessa reunião de hoje, que deve ter a participação de embaixadores dos países envolvidos, vão ser apresentados os resultados do projeto que é desenvolvido desde 2009, em parceria com a Embrapa. João Pedro Neto, direto do Planalto.